Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer a história de um personagem muito desconhecido pelo público que é o Macaco de Prata ou Silver Monkey Só pra introduzir rapidamente, ele tá inserido mais ou menos no círculo de vilões do Batman sendo um vilão mais secundário, então chega de enrolação, vamos lá, tudo bem O Macaco de Prata, ele apareceu pela primeira vez em Detective Comics, volume 1, de 1995, pra ser mais exato, na edição, 686 Ele não tem o nome revelado, a única coisa que sabemos é que ele é um assassino asiático que usa uma máscara e um trade de macaco e que é muito bom em combate corpo a corpo e por causa dos seus trabalhos reconhecidos na Ásia, ele foi contratado pelo general Tzu para assassinar o Rei Cobra um rival do próprio Tzu na época E tá, ele chegou em Agotan City, porém ele não conseguiu executar a sua tarefa pois foi impedido por um vigilante local que acabou derrotando ele A luta foi tão intensa que o próprio Macaco de Prata acabou caindo na ponte e supostamente morreu Porém, mais tarde descobrimos que não, ele não morreu, só pra variar e que ainda continuavam suas atividades Só que o problema é que ele acabou morrendo novamente numa guerra de gang na véspera de uma guerra de gang que tirou a vida de milhares de vilões e de gangsters Ele foi morto por Scarface durante esses eventos, ele foi baleado por ele, pra ser mais exato Ele só tem uma história muito curta, porque como eu já falei, ele é um vilão muito secundário e não é tão importante assim no do Batman Mas ele tem um destaque monstruoso na série do A Sombra do Morcego Beware the Batman Que simplesmente ele é da Liga dos Assassinos E tem uma rivalidade com o Katana E ele é um vilão muito frequente utilizado na série No mínimo apareceu em uns dois episódios, até onde eu tinha visto E tá bom, só algumas curiosidades Tá, algumas curiosidades Na série, o Macaco de Prata tem uma rivalidade com a Katana Em que ele até guarda um rancor por ela Diferente da sua versão nas HQs, em que ele usa um traje que lembra muito monges do Himalaia Ele usa uma espécie de roupa com candis graças à Liga dos Assassinos Ele só trabalha na Liga dos Assassinos na série Ele foi criado pelos roteiristas e desenhistas Chuck Dixon e Steven Lieber E tá bom, eu só tenho isso a dizer Porque ele é um personagem, como eu já falei, muito secundário E aí eu peço até desculpas por vocês estarem com essa história mais curta Mas tá bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Partilha o vídeo, comente e dê o seu like Dê sugestões para os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal Também não se esqueça de visitar os canais parceiros Eu tô tendo o áudio e o Basic Games Então, eu sou o Android e digo tchau